Não, primeiro escuro ele O que é? Um pouquinho É, parece que tá rosqueando a pele Parece que não acaba nunca de chegar Depois a gente vai comer o punch Depois eu te dou o punch Tá? Você vai rodando pra cortar a pele, não é? Já cortou Menos que os vídeos, tá? Hum? Menos que os vídeos, não é? É Vai ficar Obrigado